Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mesmo que o sol não brilhe, eu sei que o Senhor me ama. Mesmo que o mar secasse, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou, tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou, tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. Se a tristeza me invade, eu sei que o Senhor me ama. quando as brasileiras não brilham, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou, tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou, tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. E se a dor me consome, eu sei que o Senhor me ama. Quando a alegria me invade, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou, tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou, tudo me fala desse amor, tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. Vê-se milagre da vida, eu sei que o Senhor me ama. Vê-se milagre do amor, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou, tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou, tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, de que nós nos acorrem para sempre, tomai liberdade do vosso poderoso amparo e para mais um dos obrigados. Me saudamos com uma salve Rainha, salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradando e degradando os filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vado de lágrimas. E após a devocada nossa, nesses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterno, mostrai-o Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre. Ó premente, ó piedosa, doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.